Esse é o DJ Akai, o clima tá gostoso É o DJ Daz, tá? É o DJ Daz, tá? DJ Isael, oficial de Capão Alto, Santa Catarina Vagarinha 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 Now darkness Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.